Pois é, pessoal, parece que saiu mais uma barca de gente lá da Globo, hein? A situação lá parece que tá feia. Essa notícia que a gente vai falar aqui, ou essas notícias que a gente vai falar aqui, foram sugeridas por Se falar e vermer asterisco, a live cai na hora, Bruno Bagatini, super hétero armamentista. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente vem falando sempre aqui no canal da mudança da visão global das pessoas sobre a busca da informação, né? Essa coisa toda da imprensa chamar de fake news e coisa e tal, na verdade, é um grande baque pra eles Porque justamente é o fato de eles perderem o monopólio, praticamente, ou o oligopólio que eles tinham Sobre a disseminação de informação. Antigamente era muito comum, só tinha informação nas principais mídias Era jornal, televisão e coisa e tal E isso foi alterando com as mídias sociais. Hoje em dia é muito mais comum você pegar informação no computador do que na televisão É lógico, eu sei que ainda tem muita gente que se informa exclusivamente pela televisão ainda A televisão ainda é um veículo muito importante, né? Os jornais também Mas a verdade é que isso tem decaído muito rápido, né? E à medida que o tempo vai passando, as gerações mais novas já são cada vez mais ligadas nos meios digitais O futuro pra essas grandes redes de televisão é realmente bastante complicado Eu tava até comentando com o pessoal que nessa questão toda do vulcão lá na Ilha de Palma, lá nas Ilhas Canárias e coisa e tal O melhor forma de você pegar informação, tem gente lá das Ilhas de Palma mostrando imagens ao vivo o tempo todo, vídeo o tempo todo de lá Procura aí no YouTube, você vai achar gente lá das Ilhas, da Ilha Palmas, né? Las Palmas, que é a ilha onde tem o vulcão lá, o Cumbre Vieja Tu vê o pessoal de lá mesmo fazendo reportagem, mostrando dia a dia, realmente é impressionante a coisa E bom, é lógico, como eu falei pra vocês, a grande questão nessa história é porque no final das contas As pessoas preferem ter informação de uma fonte que pense como elas, que seja mais similar a elas Do que fazem questão de uma grande estrutura de jornalismo Cenários muito complexos, né? Você vê o Jornal Nacional, é uma coisa fantástica ali, aquele cenário, a qualidade de câmera que tem ali Cada câmera daquela ali, meu amigo, custa milhões e milhões de dólares É uma coisa tudo caro pra cacete aquilo ali No final das contas, a qualidade técnica é exemplar Aí vem eu aqui com minha C920, uma camerazinha porreca, comprada em loja de informática Com o negócio aqui, faço a notícia e dou a notícia pra vocês e pronto Não é tão bom quanto a Globo, eu reconheço Mas muita gente prefere assistir por aqui e isso é o que tá fazendo diferença Porque lógico, não sou só eu, são milhares de pessoas fazendo a mesma coisa por aí Dando notícia, cada um com seu ponto de vista similar, né? Pra essas grandes redes continuarem em frente, elas vão ter que fazer uma diminuição muito grande E é o que tá acontecendo, né? A Rede Globo, ela tem diminuído os contratos com artistas, né? Ser artista da Globo sempre foi um ótimo negócio O pessoal ganhava muito bem, a Globo pagava salário pra pessoa Mesmo que ela não estivesse fazendo nenhuma obra lá na Globo Porque era simplesmente pra manter a exclusividade Pra aquele artista ficar esperando ter uma obra da Globo pra ele participar, né? Então, saiu uma barca grande aqui em que saíram Lázaro Ramos, Vera Fischer, José de Abreu Letícia Spiller Todos eles foram liberados pela Globo, mas não foram só eles não, tá? Ingrid Guimarães, Reinaldo Giannechini, Antônio Fagundes, Stênio Garcia, Marino Salvador O Tarcísio Meira e Guimarães já tinham sido no ano passado, né? Enfim, um monte de gente foi liberado aí pela Globo recentemente por conta de diminuição de custo Isso é coisa correta de fazer, tá? Por isso que eu falo a Rede Globo em termos... Eu posso não concordar com absolutamente nada em termos de opinião política dela Mas eu reconheço que é uma boa empresa Uma empresa que tem uma gestão eficiente A prova disso é que eles estão com dificuldade Evidentemente que estão perdendo espaço Mas estão tomando as medidas necessárias para preservar o negócio deles, né? E não tenha dúvida nenhuma Eu acho que tem um lugar pra televisão aberta Mesmo no mundo da informática É que vai ser um lugar muito menor do que ela tem hoje Ela vai ter que se adaptar muito menos do que tem hoje, né? Pra piorar, ela tomou dois golpes também Dois golpes, né? Duas decisões desfavoráveis A primeira foi uma ação judicial milionária por propaganda enganosa Você lembra esse negócio de direitos de futebol? Isso tá sendo uma discussão muito grande A gente vai falar também da lei do mandante aqui daqui a pouco Mas a questão principal é que em determinado ponto Ela, em 2019, ela não tinha contrato com o Palmeiras e o Atlético Paranaense Os dois times não assinaram com a Globo E a Globo continuou anunciando o Premier lá, que é o canal dela do futebol Como se tivesse todos os jogos do Campeonato Brasileiro Quando, na verdade, ela não poderia transmitir todos os jogos Porque ela não tinha acordo com esses dois times E, de fato, as pessoas assinaram o Premier Imagina o cara que é torcedor do Palmeiras Assinou o Premier pra ver os jogos do time dele E não tem lá, né? Realmente, nesse caso, é uma fraude Eles deveriam ter deixado claro que não haveria jogos de alguns times No final das contas, a multa foi significativa 9,9 milhões de reais à Rede Globo E lembra, essa multa é só multa Ou seja, além disso, os assinantes que assinaram o Premier nesse ano Em tese, podem entrar na Justiça e cobrar, além disso A indenização pelo produto, pela falha do produto Pela propaganda enganosa Então isso aqui, não tenha dúvida Vai ser uma coisa bastante séria pra Rede Globo Além disso, lembra Recentemente já teve um outro golpe Que foi a questão da Lei do Mandante A Lei do Mandante mudou a forma como as partidas de futebol Como é que é autorizada a transmissão de partidas de futebol Até aqui, os dois times precisavam autorizar a imagem do jogo de futebol Isso fazia com que acabasse gerando um monopólio Porque a Rede Globo fechava com a maior parte dos times Aqueles outros times que não fechavam com ela Ficavam sem nada Porque eles não poderiam colocar em outra transmissão Fazer a transmissão de outra forma Porque eles precisariam de acordo de um determinado time Que já estava assinado com a Globo A Globo não permitiria Então pronto, não conseguia fazer nada disso Ou seja, o arranjo garantia o monopólio No final das contas, agora, o que foi definido É que o mandante do jogo decide pra quem vai transmitir o jogo Então, se você tem qualquer jogo, você tem um mandante Aquele mandante é que vai ter o direito Então, você começa a poder permitir que as pessoas, que os times escolham Qual empresa vai fazer a transmissão daquele jogo E também tem um detalhe, quando não tiver mandante o jogo Eventualmente tem algumas situações assim Ambos os times têm o direito de transmitir aquele jogo O que eu tô vendo que vai acontecer É que naturalmente isso vai migrar para a internet Vai ser a melhor forma realmente de gerar receita para os times Simplesmente colocando os vídeos na internet Sem dúvida alguma, hoje em dia você já tem muita pirataria por aí De gente que assiste o jogo Muitos canais que transmitem jogos Mesmo sem ser pago Para o time Fazer isso no YouTube ou numa outra plataforma qualquer Acaba tendo um retorno significativo De fato, para o usuário também Para quem assiste o jogo também Acaba sendo muito melhor Enfim, é melhor para todo mundo Mas liberdade é melhor para todo mundo Essas regras realmente são absurdas O que eu acho bacana dessa lei também É que ela manteve os contratos Ou seja, isso daqui foi O contrato é o quê? A Globo já tinha contratos assinados com determinados times No momento da assinatura da lei Então aqueles contratos assinados continuam valendo Isso é uma coisa que realmente é importante Essa questão de respeito ao contrato aqui no Brasil Ainda é muito iniciante Muito pouca gente dá importância a isso Mas é uma coisa que faz uma diferença grande De novo, eu ressalto aqui Eu tenho discordâncias ideológicas com a Globo Enormes Acho que é um passado É uma coisa que tende a diminuir muito de tamanho Mas ainda assim é uma empresa Tem um monte de gente que trabalha lá Um monte de gente honesta e coisa e tal É importante que os contratos sejam feitos de forma adequada Sejam mantidos de forma adequada Mas ainda assim Não deixa de ser um baque para a Globo Porque ela certamente vai perder essa renda que hoje ela tem Desse monopólio praticamente Sobre os campeonatos brasileiros aqui O campeonato carioca ano que vem Já está sendo negociado por múltiplas entidades Vamos ver como é que essa coisa caminha Enfim A única coisa que eu falo E eu deixo isso muito claro Eu acho que seria um absurdo Bolsonaro não renovar a concessão da Globo Acho isso uma coisa que não tem lógica nenhuma A Globo sim, ela vai cair Vai cair naturalmente pela pressão da sociedade Pelo mercado atuando Não precisa dar canetada para isso É besteira esse tipo de coisa Vai acabar pegando mal para ele Mais do que qualquer outra coisa Mas lógico, não tenha dúvida Tem muita gente na Globo Essa ira toda da Globo contra Bolsonaro Em grande parte é justamente por isso Porque muita gente tem medo De que ele faça exatamente isso Que ele não renove a concessão da Globo em 2022 Lembra, a concessão da Globo Ao que tudo indica O impeachment do Bolsonaro já está fora de cogitação Isso significa que no dia 2 de outubro do ano que vem Que é quando vence a concessão da Globo O Bolsonaro vai ser o presidente E mesmo que ele perca eventualmente a eleição Concessão, ele pode negar a concessão De qualquer forma da Globo Mas é aquele negócio Eu acredito que não vai ser isso não Eu acho que Bolsonaro vai deixar a Globo continuar E deixa ele bater ali Ninguém importa mais com isso Cada vez menos pessoas importam Com o que se fala na Rede Globo Se chegou até aqui e gostou do conteúdo Clique no like e se inscreva no canal Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade Pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos E vídeos com temas libertários Para você e para outras pessoas Considere também clicar no sininho E pedir para ser notificado de novos vídeos Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui É só ir no nosso site Htps-ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta Colocar o link da notícia Pode acrescentar alguma informação Se você quiser Eu agradeço a todos Que nos ajudam a fazer este programa E vamos lá em sugerir uma pauta